Um casamento a 10 graus negativos em pleno verão no hemisfério norte é a possibilidade que este museu de Moscou oferece aos casais apaixonados. Considerado o maior da Europa, os responsáveis do museu tiveram a ideia de resgatar um costume muito popular no século XVIII, o de se casar em um palácio de gelo. Rodeados de esculturas de heróis de contos de fadas russos, animais fantásticos e até insetos, os pombinhos juram amor eterno e comemoram bebendo champanhe em taças de gelo, é claro. Para manter estas baixas temperaturas, o museu de Moscou já utilizou 800 toneladas de gelo e 200 toneladas de neve.